Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pustain da Mina, que comprava livros. E hoje eu vou trazer pra vocês... Na verdade, esse vídeo vai primeiro para os membros, depois é que ele vai ficar público, tá? Eu fiz uma votação, eu vou fazer semanalmente votações com o pessoal que é do clube de membros. E 50% do pessoal, quando teve votação entre esse e outros livros, aliás, era com o do Stephen King, tá gente? E o outro da Paola, escolheu a bibliotecária dos livros queimados. Esse livro aqui eu comprei no final do ano passado, pertinho do Natal, eu tava no shopping, e eu vi esse livro na Livreira Travessa, e me encantou. Não foi barato, na Amazon eu tô até mais barato, mas eu quis muito trazer pra casa, achei até que ia lê-lo antes, mas aí como eu fiz o programa de membros, inclusive quem quiser entrar ainda não é do programa de membros, é só assinar, ou seja membro que tá aqui embaixo do vídeo, custa R$4,99 por mês, vocês têm vídeos antecipados, enquetes exclusivas, vídeos exclusivos, e ações também especiais pra vocês ainda apoiam aqui o meu trabalho, tá? Bom, o que que acontece? Na bibliotecária dos livros queimados, é a primeira vez que eu tenho contato com a escrita da Brianna Labusks, e é um livro da Harper, né, da Harper Collins, eu gosto muito do material que eles usam, assim, molinha, capa mais molinha e tal, pra ler bem gostoso, mas eu tinha começado ele antes dos outros que eu já resenhei pra vocês, ou seja, não foi um livro que foi, é, que a leitura, entendeu, engatou, e eu acho que do meio pro final ele melhora muito, eu não vou querer dar spoiler da história porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas eu amo livros de segunda guerra, esse aqui mistura ficção com não ficção, eu vou inclusive ler a nota da autora que eu acho interessantíssima pra entender qual era o cenário, toda vez que você fala de livro de segunda guerra, você fala, mas ainda tem história de sobrevivência, não é história de sobrevivência, tá, são histórias de três mulheres, que estão em situações diferentes, em países diferentes, eu até anotei aqui pra não esquecer, porque eu comecei esse livro antes de todos os outros, mas aí ele tem uma, a escrita dela no início, ela vai apresentando muita coisa, vai meio que embolando o meio de campo com data, e eu fiquei meio perdida, gente, confesso a vocês, eu fiz umas anotações aqui, e até eu usei só um post-it, não usei muito, porque eu tava levando pros lugares que eu tava indo, do metrô e tal, assisti o lugar de, até consulta de médico, pra poder finalizar pra vocês, mas do meio pro final, foi que foi, mas o início dele, gente, realmente, comigo não rolou, pode ser que com vocês rolem. A gente tem aí três personagens, a Althea James, que é uma americana, que a convite de um partido vai até a Berlim, né, de 1933, e lá ela se depara com a ascensão do Hitler, e a proibição de vários livros, e a queima de livros e tal. A gente também tem a Hannah Britt, que a história dela se passa até os anos de 1936, pega um pouquinho de 37, que ela tá em Paris, e no caso, ela é uma judia, que também vê, né, a ascensão do Hitler, e a invasão, né, da França, e ela luta contra o partido nazista, ela é uma pessoa extremamente engajada na causa, e muito destemida, ela tem uma coragem muito grande dentro dela, e os livros pra ela são parte fundamental da mulher que ela é, da mulher que ela se transformou, e da informação, né, de educação. Ela tem noção de que se um livro é queimado, é como se queimasse uma pessoa, enfim, essas frases são bem utilizadas, as frases que a gente já viu ou já assistiu em filmes dessa época. A gente também tem a Viv Childs, que é uma viúva, ela trabalha com livros, bibliotecário e tal, e ela tem um programa muito bacana, que envia livros pra soldados americanos, estadunidenses, que estão na Segunda Guerra. Isso se passa em 1944, a história dela, e ela entra em atrito com políticos que querem proibir o programa, e ela quer mostrar o quão importante esse programa é. Aqui, gente, a gente vai ter algumas definições que são feitas, eu acho, com um pouquinho as pressas também. E aí, eu fiquei meio, até quando eu fui da nota pra esse livro, eu fiquei um pouquinho balançada, porque eu acho que do meio pro final, como eu disse pra vocês, a autora, ela fez uma pesquisa muito bacana, ela já trabalhou com questões políticas, então ela é uma mulher que entende bastante do assunto, mas a forma como ela descreve, além de cansativa, é também por muitas vezes escorrida algumas definições que ela tira dos personagens, assim, que são definições muito importantes pra história, como casamentos, né, como mudanças, viagens, a gente vai ter aqui também um romance sárquico, que eu acho importante relatar, porque além da questão dos livros, né, terem toda essa proibição, e elas lutarem contra isso, serem vistos como vilões nessa história durante a Segunda Guerra, a gente também vai ter mulheres que se amam e que não podem demonstrar. Eu li com vocês, na verdade, acho que foi na época da Bienal, setembro, a biblioteca, a bibliotecária de Paris, eu acho que é isso, se eu não me engano, tá, que conta a história da Shakespeare & Co., e é uma história verídica, e eu lembro que a autora também era lésbica e sofreu, né, bastante por causa dessa condição, dessa orientação, a condição ali não era própria, assim, as pessoas não aceitavam isso, ela tinha que se esconder, era como se fosse um crime, então, é muito bem abordada aqui também essa questão, mas eu senti falta de algumas interações maiores entre os personagens que se apaixonam ou que se casam, não vou falar quase exatamente deles. Alguns personagens também entram rapidamente na história e saem sem muita informação, enquanto isso, eu acho que o lado positivo é a mensagem, a mensagem de três mulheres de idades diferentes, de vivências diferentes, ainda que, muitas vezes também, a idade de algumas delas pareça ser uma mulher de 40 anos, e ela narra aqui como se a pessoa tivesse 20 e poucos, né, eu acho que pela questão de experiência, a questão do, ai meu Deus, da profissão, do cargo que ela possui, desculpa, enfim, eu acho que é um livro que é muito bom, mas eu acho que a autora não soube descrever exatamente o que ela queria de uma maneira que ficasse mais convidativa ao leitor ler, talvez ela pudesse tirar alguns cenários descritivos das primeiras partes, alguns personagens que nada acrescentam, para poder colocar aqui muito mais da história do que a gente quer ver, da interação que a gente quer ver, das perguntas que nem sempre são respondidas. A bibliotecária dos livros queimados, então eu vou dar nota de três estrelas, mas foi um livro que eu não achei que foi, ah, nossa, perda de tempo, porque eu li, mas foi um livro difícil de engatar, vou colocar assim, eu vou colocar o link aqui na caixa de descrição, quem quiser comprar, por favor, compre os meus links na Amazon, eles me ajudam demais, porque a Amazon paga uma pequena comissão para a gente, vocês não pagam nada mais por isso, é mais um jeito de apoiar aqui o trabalho, a comissão, às vezes, não foi de parceria, e eu queria ler para vocês uma parte que tem aqui, mostrar a autora, que eu sempre mostro para vocês a carinha dela, Diana Labusques, autora best-seller do trilho psicológico familiar site, e das séries do Dr. Gretchen White e Raíssa Sussanto, formada de jornalismo pela Universidade Estadual da Pensilvânia, ela atuou na área cobrando política para organizações nacionais de informação antes de se tornar escritora, Diana adora ler e escrever, e a bibliotecária dos livros queimados é a sua estreia no mundo do romance, atualmente vive Asheville nos Estados Unidos com seu cão James, aqui gente, eu acho bacana que é a nota da autora para descrever exatamente o que é essa situação, eu era criança que amava ler, tipo de criança que estava sempre com o nariz enfiado nas páginas, tudo bem, aí, vamos lá, apesar da abundância de conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial que consumi durante a vida, no entanto, eu nunca ouviu falar das edições das Forças Armadas, Armored Services Editions em inglês, a ideia do projeto me cativou imediatamente, que melhor forma de honrar o poder dos livros do que por uma iniciativa que levava histórias para os soldados nos momentos de necessidade mais sombrios, assim nasceu a bibliotecária dos livros perdidos, todo mundo que lê ficção histórica quer saber o que é verdade, o que é inventado e o que é um pouco de casa. Em A Bibliotecária dos Livros Perdidos, todos os personagens principais são criações minas, mas os eventos que participam em muitos dos momentos históricos que moldam romance e vários dos personagens coadjuvantes são reais. A iniciativa das edições das Forças Armadas foi, de fato, um empreendimento extraordinário do Conselho de Livros em Tempos de Guerra. As pessoas incríveis envolvidas no projeto revolucionaram os livros, popularizando o livro de bolso e criando uma geração de leitores. De 1943 a 1947, cerca de 122 milhões de exemplares de mais de 1.300 títulos foram publicados e enviados para soldados destacados no exterior. O grande Gatsby foi mesmo resgatado da obscuridade em parte pelo programa da EFA. Todo o livro da EFA, mencionado neste romance, fez parte da iniciativa, mas ajustei algumas datas para servir melhor na minha linha de tempo. Também gostaria de mencionar que o Conselho não tinha conhecimento do desejo do general Eisenhower de que cada participante da invasão do dia D tivesse uma EFA consigo. O Exército reteve as distribuições anteriores e destinou cerca de 1 milhão de livros para distribuir aos homens nas áreas de mobilização dias antes da invasão pelas praias da Normandia. Enfim, aqui ela dá toda uma explicação. Eu achei interessante a explicação. Para mim, foi a descoberta de bibliotecas de Paris e do Brooklyn. Não há muito sobre elas que tenha sobrevivido à passagem do tempo. Além de alguns artigos de que quando abrir uma referência ou duas na Wikipédia e alguns artigos acadêmicos para os quais eu provavelmente contribui com cerca de metade de acessos. É fácil olhar para o passado e ver o impulso de destruir livros como profundamente humano e inevitável, assim como o nosso desejo de protegê-los. Em 2022, tanto a Biblioteca Pública de Nova York quanto a Biblioteca Pública do Brooklyn lançaram programas disponibilizando livros em geral proibidos para pessoas em todo o país que de outra forma não teriam acesso a esse conhecimento. Bom, é isso, gente. tem muito mais, eu não vou ler tudo porque senão, né, estou dando spoiler assim que dá uma nota da autora para entender de onde que ela tirou as informações que estão aqui dentro. É isso, a capa é belíssima, eu gostei demais da capa, foi isso que me chamou a atenção também, mas a história atrás, né, também aqui. Eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram desse vídeo, quer deixar o seu like, te comentar aqui embaixo. ver, oi! E aí 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 E aí